Resumindo a novela das nove, canta na rosa. Tenório é perseguido por o velho do rio. Sua família também. Auxílis e Ibroaca namorando. Jumamauá se transforma na onça e o velho rio se transforma na suculida. Tenório fica cabreiro. Jumam, Jô, Jôra. Jumam se transforma na onça, na uá. E lá atrás a família de Tenório. Hoje em Santa Náuça, Tenório que já deu um tiro. Na cobra, na suculida. Tenório está sendo caçado pela onça Jumam. Isso é resumo da novela Pantanal, pessoal. De hoje, viu? Veja só as imagens aí. E você vai curtir as imagens aí. Jumam, Jumam e os outros personagens. O velho do rio, Jumam, a onça Marroá, a Bruaca. E a Ocílis e a família de Tenório. O Rio diz aí, ó. Tenório atira no velho do rio e o velho do rio se transforma na suculida. É hoje, resumo da novela em Pantanal. Pantanal. Tenório é perseguido por o velho do rio. Sua família também. A Ocílis e o Bruaca namorando. Jumam e a Marroá se transformam na onça. E o velho do rio se transformam na suculida. Tenório fica cabreiro. Jumam e a Marroá. Jumam e a Marroá. Jumam e a Marroá. Jumam e a Marroá. Jumam e a Marroá se transformam na onça. Marroá. E lá atrás a família de Tenório. Hoje, em Pantanal. Tenório. Que já deu um tiro. Na cobra. Na suculida. Tenório está sendo caçado pela onça Jumam. Isso é o resumo da novela Pantanal, pessoal. De hoje, viu? Veja essas imagens aí. E você vai curtir as imagens aí. Jumam e os outros personagens. Pé do rio. Jumam e a onça Marroá. A Bruaca. E os cites. E a família de Tenório. E o rio diz aí, ó. Tenório. A tira no velho do rio. E o velho do rio se transforma na suculida. É hoje. É o resumo da novela Pantanal. É o Rui Arruna. Olha aí. Um banho de língua aí. Oh, que lindo, viu? Falta olhar pra cá. O Ju olhar pra cá. Olha pra cá, Ju. Veja só a imagem aí do casal aí, ó. Juma e Ju. Olha a Juma descendo aí, ó. Tá vendo? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.